O Sim Animal e Vegetal são programas que oferecem certificação de produtos de origem animal, como carnes, queijos, mel e ovos, ou produtos de origem vegetal, como sucos, polpas, cachaça e cerveja para produtores da região. O Sim Animal já está em funcionamento há algum tempo pelo Serviço de Inspeção Municipal do CISPAR, que agora está em processo de adesão ao Sim Vegetal. O Sim Vegetal é um processo que a gente está iniciando agora, é novo, até então o Ministério da Agricultura não permitia que os municípios fizessem esse tipo de atividade, agora o Ministério liberou e aí a gente quer fazer esse registro das agroindústrias que fabricam bebidas de origem vegetal. Aqui na nossa região o que a gente tem mais demanda é cerveja artesanal, suco e polpa de fruta e a cachaça. Quando o processo for finalizado, os produtores receberão mais apoio e terão menos dificuldade de registrar seus produtos, tendo menos custo e burocracia. Sebastião já possui a certificação do Sim Animal há algum tempo. Ele é proprietário de uma empresa do ramo alimentício que produz torresmo e banha e reconhece os benefícios para o seu negócio. Vai fazer 10 anos agora que a gente conseguiu a certificação. A primeira certificação, ela veio pelo Sim, que é a inspeção municipal, onde a gente poderia vender na cidade e nos municípios de Paço de Minas. Com o passar do tempo a gente foi fazendo as adequadações certas e nós adquirimos o CISPA, que já era uma área mais ampla. Por exemplo, a gente já conseguiu vender em mais cidades na nossa região, que foi muito bom para a empresa. E agora, do ano passado para cá, de setembro, outubro, a gente conseguiu a certificação do CISB, que era o nosso foco principal, que era poder vender para o Brasil inteiro. Ao contrário do Animal, onde de início a venda é apenas regional, o Sim Vegetal permite que o produtor já venda para o Brasil todo. No caso do Animal, a gente tinha o Serviço de Inspeção Federal e o Estadual. Porém, o municipal é mais focado na pequena agroindústria. Então, aquele produtor que tinha uma produção muito pequena, uma agroindústria pequenininha, ele tinha dificuldade em se registrar. Hoje, esse processo ficou mais simples, mais próximo do pequeno produtor. Então, a gente está conseguindo regularizar essas pequenas agroindústrias que não conseguiam no Estadual e no Federal. E para quem tiver interesse em se cadastrar para conseguir o certificado, basta entrar em contato com o CISPAR. Ele pode entrar em contato pelo telefone 3822-7700, que fala diretamente com a gente aqui. Pode procurar a gente também aqui na sede do CISPAR, que é no Jardim Paulistano, onde funciona a MAPAR. E os produtores que estão mais distantes do município de Patos podem procurar a Secretaria de Agricultura do seu município ou a EMATER, que também vão saber passar orientação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.